Boa noite Maurício, comecei a mudar a alimentação, tô fazendo exercícios em casa, tô tomando shake também pra me ajudar um pouco na perda de peso. Você pode me dar uma dica? Perfeito Amanda, você já tá fazendo o que realmente você deve fazer, que é, começou a mudar a tua alimentação no comecinho aqui do podcast a gente falou você vai começar, não precisa tirar tudo, porque senão você não consegue fazer, você vai ficar parando. Então, é, perfeito, mudou a sua alimentação, você vai ter que fazer aquele déficit calórico, é comer um pouco menos do que você gasta isso vai começar a melhorar o teu desempenho, vai começar a melhorar a tua saúde e você vai começar a ter resultado. A questão do shake, legal também, porque você consegue fazer os alimentos ficarem um pouco mais gostosos, às vezes tá ficando sempre na mesma rotina e é prático, né, então você se acorda ali, toma um shake, dá pra fazer legal. E, o que você tem que fazer, que é o que a gente falou aqui praticamente o podcast inteiro, é, você ter essa constância você tá fazendo o que tem que ser feito, agora você só tem que ter paciência, ter paciência e continuar fazendo isso porque, é, o que vai te dar o resultado, é que nem a gente falou, é você continuar fazendo isso cada dia mais. Eu vi um TikTok hoje de alguém falando exatamente isso, é, a pessoa falando assim, ó, você vai hoje, você decidiu ir hoje na academia, você vai lá na academia, você treina, você regaça, você sua, você faz isso, você chega em casa, olha no espelho, o que aconteceu? Nada. Amanhã, você vai na academia, você treina, regaça, cansa, chega em casa, o que aconteceu? Nada. Mas vai fazendo isso todo dia, todo dia, daqui dois meses, três meses. Então isso vai te motivar, o resultado vai te motivar, só que o resultado, ele demora um pouquinho pra aparecer. Só que a hora que ele aparecer, ele vai continuar, você sempre vai vendo aquele resultado, vai melhorando tudo. E eu te garanto, você começou hoje na academia, daqui dois, três dias, você já vai ter mudança. Estética, talvez não muito, mas vai mudar teu humor, vai mudar tua disposição, vai melhorar, vai melhorar tudo, galera. Então, quando você parar de fazer isso, de só olhar pra estética, que vai vir também, aí já era, aí você vai viciar nisso daí. Exatamente, aí você não para mais. Você não para mais. E outra, é um exemplo de que a constância sempre vai ganhar a longo prazo, é o seguinte, quanto que dura em média um treino, vai, por dia da pessoa. Vamos por que é uma hora, né? Uma hora. Então se a gente treinar cinco dias na semana, que é o habitual das pessoas, né, de segunda a sexta, vai dar cinco horas por semana. Só que dá certo de eu ficar sem treinar, chegar no sábado e querer treinar cinco horas? Não. Não. Então, a constância, você ir todo dia, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, a constância vai superar, talvez, esse fato de você querer ir num dia só e fazer tudo. Compensar. Entendeu? É. Então não é querer fazer tudo de uma vez, acho que é um tijolo por tijolo, né? Não tem como o cara falar assim, ah, eu não vou treinar nem um dia da semana, só que eu vou pegar essas cinco horas, que seria de segunda a sexta, eu vou ir no domingo e vou ficar cinco horas dentro da academia. Não, não vai dar certo. Não vai. Porque assim, ele pode até gastar um monte de calorias naquele dia, mas aí ele não vai recuperar, ele pode machucar. Então, na verdade, não tem como compensar. Como ele vai treinar? Ele vai treinar tudo num dia só? Não tem. Não vai dar o mesmo? Não, não vai. Não existe. Mas, é isso. E galera, olha lá, uma hora por dia. Cara, pega teu celular aí agora, pega teu celular e olha aí que mostra hoje. Você vai ali nas configurações. Você ficou uma hora, duas horas, três horas no Instagram.